O guia Fagner Almeida, de 22 anos, ficou a menos de 3 metros de uma onça pintada no Pantanal de Mato Grosso do Sul, em Miranda. No vídeo divulgado pelo Pantaneiro, é possível ver um carro parado em uma estrada de chão batido, e em seguida o animal se aproximando. Segundo Fagner, o momento foi inesquecível, já que ele nunca tinha chegado tão perto de uma onça. Veja o vídeo! Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.